E aí, empreendedor, vale tudo para alcançar as metas de 2020? Meu nome é Tadeu Veiga, eu sou gerente de projetos, consultor de gestão e fundador da Oito, desenvolvimento de líderes e equipes. O que você achou do final da São Silvestre de 2019? E como é que a gente pode aproveitar esse final para preparar a nossa equipe para alcançar melhores resultados em 2020? Então, peraí, Tadeu, você está querendo dizer que o resultado da São Silvestre poderia ter sido melhor? Dá uma olhada nessas duas outras chegadas que eu separei para a gente comparar. E se o atleta de Uganda tivesse percebido a chegada do Keninano a tempo, a gente com certeza teria uma chegada mais acirrada, mais disputada, e muito provavelmente o tempo dos dois teria sido melhor. Como que a gente pode, então, levar esse tema, essa discussão, para a nossa equipe? Para começar a pensar, ou seja, que tipo de feedback você, como líder dessa equipe, daria para cada um dos dois concorrentes? Muito provavelmente você vai dar os parabéns para aquele que ganhou e que usou uma estratégia válida, lícita e correta, mas para o atleta que ficou em segundo colocado, o que a gente vai dizer para ele? Você deveria ter prestado mais atenção. Você está no ambiente competitivo, é da certeza que tudo que as pessoas iam fazer eram atacar e tentar ganhar, o líder é o foco, então, para uma próxima chegada, o feedback teria sido esse mesmo. Agora, o ponto-chave para você saber se esse resultado poderia ter sido melhor ou não, é fazer uma pergunta para cada um dos dois. E para fazer essa pergunta, eu vou lançar a mão de um dos maiores coaches da atualidade, Roque Balboa. Dá uma olhada na pergunta. Pois é, cada um da sua equipe deu o seu melhor em 2019, cada um da sua equipe está pronto, tem estratégias para dar o seu melhor em 2020? O que você acha que os dois atletas finalistas, primeiro e segundo da São Silvestre, diriam? Eles deram o seu melhor? Não perca no próximo vídeo que a gente vai tratar da seguinte pergunta. Tadeu, você acha então que o queniano deveria ter avisado o ugandense que ele estaria chegando e ultrapassá-lo? Não perca! Tadeu, você acha então que o queniano de mim pode acelerar você. Tadeu, você acha mesmo? Tadeu, você acha que nós somos bem? Tadeu, você acha que o queniano deveria estar em psychopath販? Loleiro agar, você acha que não precisa. Tadeu, você acha então que o queniano vai saber?